E ainda falando sobre obras, muitos moradores do Distrito de Amparo estão reclamando sobre a demora da entrega das obras da Unidade Básica de Saúde do local. A obra que começou em 2012 ainda não foi entregue à população. Em Amparo, este posto de saúde está deixando a população preocupada por conta da demora da entrega do espaço. As obras da unidade começaram em novembro de 2012 e já era para ter sido entregue em 2013, porém a promessa não foi cumprida. Em entrevista à nossa equipe, o novo secretário de obras do município explicou que as obras já recomeçaram no local e que ainda no meio deste ano, a unidade de saúde deverá ser entregue à população. Sim, hoje tem uma empresa lá fazendo o término do serviço, que é o entorno praticamente que está sendo feito, que a parte interna tem alguns detalhes, mas já foi concluída. Então nós estamos com a previsão de término em junho, houve atraso, sim, houve atraso, problemas administrativos de convênio, aí é o mais complicado. Mas agora, no momento, a gente está fazendo o entorno do posto e pretendemos inaugurá-la em junho agora deste ano. Ainda segundo o secretário de obras, um levantamento está sendo realizado por ele para saber onde existem locais que necessitam de apoio no município. Tenho 30 dias na função, então agora que eu estou tomando a pé da situação, estamos tentando, no máximo tempo possível, resolver esses assuntos.